Salve, salve galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia de vídeo aqui no Multicanal, né? Seja muito bem-vindo, já vai deixando aquele like e aquele joinha. Galera, no assunto de hoje eu vou falar ali sobre a reabertura ali, né? De novo, né? Ali do vertedouro, o qual ajudou ali a aumentar o nível do Rio Paraná e aí também, consequentemente, vai juntar, vai ajudar ali a Argentina e o Paraguai ali também a fazer as exportações deles, né? Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aí, espero que vocês gostem, é o que nós temos para hoje, depois mais dois vídeos que depois aqui da vinheta eu vou anunciar para vocês. Dá uma olhada aí, galera. Muito bem, muito bem, galera, para você que não me conhece, meu nome é Sérgio, seja muito bem-vindo. Esse é o Multicanal Mundo Paraguai, já vai deixando aquele like, aquele joinha, fica até o final desse vídeo que você vai ver ali as últimas informações ali sobre a abertura do vertedouro, o qual ajudou ali a aumentar o nível do Rio Paraná, né? Para você que está acompanhando o canal aí, muito obrigado. Gostaria de agradecer muito o último vídeo, mais de 1.300 visualizações, né? Aquele vídeo lá da seca também do Rio Paraná, mais de 25 mil visualizações para um canal pequeno, de 8 mil inscritos aí, que é outra coisa que eu quero agradecer para você, né, galera? Pessoal, sem muito papo, vamos ver o que temos para hoje aqui, então, nessa tarde de quarta-feira, né? Então, assim, depois de quase um ano, a Itaipu Binacional abriu o vertedouro para liberação de água ali no Rio Paraná, né? A operação beneficia ali o Brasil, o Paraguai e a Argentina, tá? Essa reportagem aqui é da RPC TV, logo em seguida a gente vai ver sobre um outro prisma, que é uma reportagem da TV Tarubá, tá? Então, veja aí o pessoal da RPC mostrando aí como é que está ali o nível do Rio Paraná depois da abertura, galera. Dá uma olhada aí. E olha, Itaipu Binacional abriu uma das calhas do vertedouro da usina. Além de garantir uma bela imagem, você vai ver que é difícil da gente acompanhar com frequência, à medida de escoar essa água do reservatório, pode ajudar os países vizinhos. Uma cena rara na maior usina do mundo em geração de energia. Há quase um ano, essa imagem não era vista. O vertedouro só é acionado quando o lago da hidrelétrica está cheio e é necessário liberar a água que não vai ser usada na produção de energia. Desta vez, a decisão foi tomada por causa da redução do consumo. Durante o dia tem períodos que a gente não consegue gerar usando toda a água. Por isso, em determinados momentos do dia, é necessário ter vertimento. Segundo a Itaipu, a medida será adotada durante duas semanas, sempre na madrugada e no começo da manhã. A abertura do vertedouro da hidrelétrica de Itaipu deve ter reflexos em outras regiões. De acordo com a usina, o nível do Rio Paraná vai subir o suficiente para que o Paraguai e a Argentina retomem as exportações de grãos, principalmente milho e soja, até o Oceano Atlântico. A previsão é que o reservatório desça de 1,5 a 2 metros nos próximos dias. No Rio Paraná, o nível deve subir entre 2 e 3 metros. O aumento do volume de água já muda a paisagem. Neste trecho, pedras que estavam para fora agora estão submersas. Até ontem, o rio sentiu os efeitos de uma das maiores secas dos últimos 30 anos. A baixa revelou, por exemplo, este barco, naufragado na década de 1980. Também deixou visível um problema ambiental e de falta de educação. Pneus, garrafas, teclado de computador, lixo de gerações que foram parar na água. Calhas do vertedouro lá da Itaipu BNacional também pode beneficiar quem depende da pesca no Rio Paraná. A esperança é que o nível do rio aumente. Há várias semanas a falta de chuva traz prejuízos para muitas famílias. Há 40 anos, o seu Aloysio faz o mesmo caminho para sobreviver. O desafio ultimamente é encontrar peixes nessas condições. A embarcação volta carregada de decepção. Quando o rio está cheio, a gente pega alguma coisa em rede. O rio baixo, você não pega peixe. Você pega só sujeira na água. Por causa da água. Galera, algumas considerações nessa reportagem aí, né? Vocês viram ali que o Paraguai e a Argentina utilizam o rio Paraná justamente para escoar a produção e a exportação, né? Então, tanto exportação quanto importação ali no Rio Paraná, né? Que vai sair lá no Oceano Atlântico. Então, é de fundamental importância, né? E a segunda situação ali é a situação da pesca, né? Que está extremamente prejudicado, né? E aconteceu ali desse nível da água, desse excesso de água, né? Que graças a Deus tem lá, conseguiu aumentar aí quase 3 metros já o nível do rio, né? A galera agora, vamos ver aí sobre outro prisma, a mesma reportagem ali da galera da TV Tarubá. A energia não deve ser comprometida, uma vez que está entre 30% a 40% abaixo do normal. Antes, toda essa área que você vê nas imagens estava com pedras à mostra. Agora, a água já começa a encobrir parte das pedras. É claro que falta muito para o rio chegar no nível considerado normal. Mas a abertura do vertedouro, ela não acontece de uma vez. Ela vai ser gradativa e de forma programada. Serão 8.500 metros cúbicos por segundo, liberados diariamente durante 12 dias. Nesse período, a água que não conseguir ser turbinada, que não vai gerar energia, vai ser vertida. Esse vertimento, ele é motivado principalmente pelo fato de que, devido às medidas de controle da pandemia, do coronavírus, no Brasil e no Paraguai, a demanda dos dois países caiu. Então, durante o dia, tem períodos que a gente não consegue gerar usando toda a água. O último boletim hidrológico mostra que o nível do rio está em 98 metros, quando o normal é 105. Neste mês, chegou a estar 11 metros abaixo do normal. Isso segundo medições da Estação Hidrométrica da Ponte Internacional da Amizade. Brasil, Paraguai e Argentina sofrem com a estiagem do rio Paraná, que é a maior das últimas duas décadas. Em Foz do Iguaçu, pescadores viram os peixes desaparecer. Está muito ruim, a pesca ficou mais difícil. Se você observar ali, encostado naquelas árvores onde a gente pescava ali, a ceva, onde a gente poderia pegar bastante peixe, era naquele pedrão ali. Hoje a gente está vindo, descendo cada vez mais e o peixe sumiu. Na Argentina e no Paraguai, a influência é direta na safra de grãos. O transporte feito pelo rio ficou comprometido. E o que não foi perdido com a seca, não consegue ser transportado pela dificuldade de navegação. Produtores paraguaios já estimam uma perda de até 70%. Há mais de um mês, o Paraguai pedia a liberação de água. No início, a usina disse que a decisão dependia do Ministério das Relações Exteriores. Depois de muita negociação, a decisão foi tomada em conjunto pelo Conselho Administrativo da Itaipu Binacional. Então foi isso aí galera, ali é a situação que está acontecendo ali na fronteira. Galera, vou fazer um convite para você, principalmente para você que é novo. Vou deixar rolando aqui em cima minhas redes sociais. Gostaria que você participasse lá, Multicanal CWB, lá no Instagram, Multicanal no Face, lá no Facebook é a nossa página. Que também temos o nosso guia de compra no Paraguai, lá que está com quase 8 mil inscritos também, além do canal. E aqui o nosso site aqui em cima, Multicanal Mundo Paraguai.com, o qual você pode ver a situação da ponte. Por falar em ponte, hoje mais no meio da tarde, por 17 horas, eu vou lançar um vídeo para vocês, que vai falar sobre a construção da ponte da integração, que vai unir ali o Paraguai e o Brasil, ali pelo marco das três fronteiras. Ali na cidade de Presidente Franco, do lado do Paraguai, e ali no marco das três fronteiras do Brasil. A obra já está com 20%, então às 17 horas eu vou lançar esse vídeo, juntamente com outro vídeo. Vão ser dois vídeos, para não ficar muito acumulado, que a gente vai falar dos dois meses do fechamento da ponte da amizade. Ontem completou exatamente 60 dias, galera, que a ponte está fechada. Algo inimaginável e algo surreal aí, para os tempos de hoje, né galera. No mais é isso daí pessoal, deixa o seu like, deixa aquele joinha, compartilha aí nas suas redes sociais, para que esse vídeo aí chegue ao maior número de pessoas. Beleza galera, forte abraço, eu fico com Deus, né. 17 horas eu vejo vocês, e à noite tem um vídeo também que eu vou falar sobre a manifestação marcada para hoje, na ponte da amizade, e na ponte lá da Tancredo Neves, que é a ponte da fraternidade, que estão pedindo ali a reabertura ali da fronteira. Vamos ver o que os dois governos vão falar. Beleza galera, vejo vocês às 5 e mais à noite, talvez 8 horas da noite. Vamos lá. Tchau.